O que vocês veem aqui, bonito, o que está e tudo, passamos por uma série de dificuldades para que aprendemos as obras e fiquem desse jeito. Essa arte começou com o meu avô, ele veio, desenvolveu, ensinou os filhos. O meu pai também seguiu o exemplo do pai dele lá, ensinou a mim e a ele, o irmão aqui, e aos outros que ainda estão tão pequenos. Eu destaco os 3, 4 anos que eu comecei a levar a sério, porque quando muitos anos anteriores ficava em casa, a gente como tem uma oficina lá em casa, fazia lá, produzia lá, mas não chegava com as obras aqui, por causa daquele medo, o que é vergonha e tudo mais. A primeira obra aqui, no mundo artesanal, que produzi, foi um chaveiro Porta Chá de Moçambique. Acredito que umas 4, 5 horas levei, enquanto atualmente, em 30 minutos, posso produzir e prontificar. Todos os trabalhos que faço, o trabalho mais querido que tenho feito é um mapa deste jeito. Porque quando o meu pai, o mestre, ensinou-me, o primeiro trabalho que ele disse para eu levar para a sério, foi exatamente um mapa desse. Levo uma coisa de 4 horas de tempo para prontificado chegar até esse acabamento. Depois dos mapas, saí e me foquei em produzir letras. Apareceu um cliente de uma empresa que pediu que a gente produzisse, numa mesma base, um nome. Então, dali daquele nome, a gente nos esforçou em querer explorar mais aquele trabalho, mas já enxavei. Vamos avante a fazer uns chaveiros desse gênero aqui. Com esta pequena placa e com as minhas escritas esboçadas, vou fazer o primeiro nome, que é o amor. Com o meu serote, vou diminuir a placa para que eu possa trabalhar. Com o auxílio do nosso instrumento, com o nome esquadra, fazemos as medições necessárias, desejadas. E daí usamos o nosso serote para cortar e chegar ao nível da medida que a gente precisa. vamos avante fazer as separações de cada letra. Por ser uma peça pequena e com uma espessura também reduzida, a gente, além de usar a batideira, como é do costume usar, viramos no sentido contrário, para que possamos aplicar pouca força e evite quebrar a peça. Agora vou usar outro instrumento, um formão muito pequeno que é para melhorar o aspecto da peça. Música Tendo atingido o que eu queria, é o momento que vou usar o meu drummer. Música Tenho que trocar o instrumento, colocar um com uma dimensão inferior. Música Música Fazer o furo que possa meter a argola já no fim do trabalho. Música Já tenho o meu chaveiro quase pronto, então... Música 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 Então, aqui tenho o meu lindo chaveiro personalizado com o nome Amor. Música Eu coloco já na argola e, aqui está. Música Concluído o meu trabalho. Falta colocar a pomada, a graxa, para que possa atingir esse extremo, que é ficar com um certo brilho e uma forma destacada. A maior dificuldade no mundo artesanal é a adesão do material, a madeira, a matéria-prima já subiu o pressário e há muita burocracia para obter a tal madeira. A outra é essa da parte do aeroporto, o cliente, o estrangeiro, quando vem comprar uma obra com um peso considerável, já tem dificuldade de levar para o país dele, porque passa de lá, deve passar cada papelada, que lhe cobre um certo valor que talvez já ele não tenha. Para mim, trabalhar a madeira é expor o meu sentimento. Aqui é notável um sentimento. Por exemplo, essa figura ilustra o amor. Tenho aqui, do meu lado esquerdo, uma mulher e do lado direito, um homem, num momento aí e tudo mais.